A minha atuação será a mesma, com mais diálogo, com mais experiência, com mais conhecimento e com mais agradecimento. Agora eu tenho que agradecer a todos e a todas, eu tenho que estar com esse compromisso que não é fácil, na mente, em saber que eu estou na condição que estou, vivendo talvez o meu melhor momento político, graças à confiança dos deputados e das deputadas e eu vou ter sempre essa preocupação de ser gestor para compartilhar com eles essa responsabilidade que é ser presidente da Casa Deputada.